Bom, pouca gente não se chocou com o caso da mineira Carolina Ruda, estudante de medicina veterinária que vive em Bambuí, em Minas Gerais, ela é própria, é mineira, que pediu abrir uma vaquinha na internet para tentar realizar a eutanásia fora do país por causa de uma condição que há mais de 10 anos causa nela aquela que é conhecida como a pior dor que existe. Gente, muitos pacientes descrevem essa condição como algo semelhante ao que seria uma facada no olho, um negócio que a gente não consegue nem imaginar. A eutanásia é uma prática proibida no Brasil, o procedimento seria realizado na Suíça, eu digo seria porque a própria Carolina decidiu reconsiderar a hipótese apostando em dois tratamentos, um com o neurologista Wellerson Sabá, uma equipe na Argentina que propõe uma nova técnica para tratar a enfermidade, e outra na clínica da dor de Santa Casa de Alfenas, é uma instituição que trata essa doença, mas que cobra um altíssimo valor, um valor que, quem sabe com o dinheiro da vaquinha, ela poderia utilizar essa grana para melhorar. A neurologia do trigêmeo entrou na pauta nas últimas semanas devido ao drama da Carolina, nós estamos em contato com um especialista nessa doença que é o doutor André Marques Mansão, PHD e pós-doutor pela Faculdade de Medicina da USP, ele é especialista em dor de uma maneira geral e também na neurologia do trigêmeo. Doutor, obrigado pela participação aqui na Band News FM, em pleno feriado, um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Luiz, bom dia, Sheila, Roberta e todos os ouvintes, eu que agradeço a possibilidade de falar sobre essa doença tão importante. Essa descrição é real, doutor? É isso que sentem mesmo os pacientes da neurologia do trigêmeo? A descrição mais comum, Luiz, são choques que podem acontecer no rosto, então são períodos lancinantes de choque, que duram aí frações de segundos a alguns minutos, cessando espontaneamente e voltando após algum tempo. Então, tem pacientes que têm choques muito frequentes e muito intensos, motivo pelo qual muitos deles, de fato, pensam em retirar a própria vida, porque o sofrimento é muito, muito intenso. Deixa eu fazer uma... Antes de mais nada, deixa eu fazer uma correção aqui. O nome do doutor é André Marques Manzano, o corretor, traiu aqui a nossa equipe. Pregou uma peça. E, doutor, o que provoca essa doença? O mais comum, Luiz, é uma compressão do nervo por um vaso sanguíneo. Então, há vasos sanguíneos que passam perto, próximos dos nervos. Em alguns pacientes, ele passa encostado, latejando sobre o nervo 24 horas por dia. Isso acaba desgastando uma camada protetora, gerando uma espécie de curto-circuito no nervo. Outro ponto muito importante é a possibilidade de uma doença chamada esclerose múltipla, onde o sistema imunológico ataca essa camada protetora. Tá. Bom, a esclerose múltipla é uma doença crônica. A gente pode começar aqui pela neuralgia do trigêmeo isolado. Há alguma coisa que a gente possa fazer para evitar essa doença, doutor? Não, não há uma prevenção para esse tipo de doença, não. Infelizmente, não. Existe um fundo genético não muito forte. Não quer dizer que quem tem a doença vai ter filhos com a doença, mas há uma predisposição genética. Mas, infelizmente, não há algo que a gente possa fazer para prevenir isso, não. Estou vendo mensagens aqui de ouvintes, falando um deles, né? Tem uma ex-aluna com essa enfermidade, ela sempre sofreu muito com essa doença. Eu recebi agora há pouquinho também no Instagram mensagem de gente que sofreu muito com essa doença por anos. E recebi algumas mensagens, doutor, comparando um pouco com a dor provocada pela herpes zoster quando no rosto, por exemplo. Ela é comparável, de fato, não é? Há alguma relação? Ou quando a gente fala depois da herpes zoster de fibromialgia, essa dor provocada pela pressão no nervo, tem alguma relação? O herpes zoster, em alguns casos, ele pode afetar o nervo trigêmeo. As dores são um pouco diferentes. As dores são mais em queimação e mais contínuas. A dor da neuralgia do trigêmeo típica, ela costuma ser mais forte do que a dor causada pelo herpes zoster. Por outro lado, a dor da neuralgia do trigêmeo típica, ela é de mais fácil tratamento do que a dor causada pelo acometimento do trigêmeo pelo herpes zoster. Mas, doutor, é uma doença que se desenvolve ao longo da vida? No caso dessa paciente, por exemplo, a Carolina Arruda tem 27 anos e relata que tem há mais de 10 anos os sintomas. Então, a pessoa não nasce com a doença, ela acaba desenvolvendo. Não nasce com a doença, ela acaba desenvolvendo. O caso dessa moça, ela é extremamente atípico e muito mais raro, por dois motivos. Primeiro, porque a neuralgia do trigêmeo é uma doença que acomete mais idosos após 60 anos. É claro que pode acontecer em idades mais jovens. E, por outro lado, também é uma doença que acomete, na maioria das vezes, um lado só do rosto. E, pela descrição que lemos na internet, ela tem a infelicidade de ter nos dois lados do rosto. Então, são dois fatores bem atípicos possíveis, mas que torna o caso um pouquinho mais raro. Bom, eu vi uma entrevista dela, da Carolina, em que ela diz que ela só quer acabar com esse sofrimento. Nem que, para isso, ela tente se submeter a uma eutanásia. Ou seja, ela está realmente preferindo a morte do que lidar com essa doença. Eu imagino que seja uma situação de absoluto desespero, doutor. É possível uma pessoa funcionar nessa condição, conviver de alguma maneira com esse problema? Veja, eu trato pacientes com neuralgia do trigêmeo todo dia e a gente se surpreende com a força de alguns. Eu, tentando me colocar no lugar deles, eu não conseguiria ter essa força toda. No nosso trabalho científico do pós-doutorado, onde a gente avaliou a eficácia da radiofrequência no tratamento dessa doença, 60% dos pacientes manifestaram desejo de suicídio em algum momento da sua doença. De fato, o sofrimento é muito, muito intenso. E aí, quando a gente ouve o senhor falando, ah, eu atendo pacientes todos os dias, é mais comum do que a gente imagina, doutor? Quer dizer, não é algo raro. A gente está falando do caso dessa paciente em Minas Gerais, o senhor mesmo mencionou, são os dois lados, né? Tem alguns aspectos aí que não são tão comuns. Mas a doença em si, a neuralgia do trigêmeo, é comum? É frequente? Ela não é considerada uma doença frequente na medicina. Mas, quando a gente fala populacionalmente, a gente não pode dizer que é rara. Vou te dar um dado. No Brasil, ela vai acontecer mais ou menos em cerca de 20 a 40 mil pessoas por ano. Então, está longe de ser rara. Está longe. Doutor, sobre a dor, né? A gente até fez recentemente um programa aqui na Rádio Humanamente falando sobre dor, com especialistas que tentavam explicar um pouco sobre a percepção que cada um tem da dor e como é difícil também combatê-la em várias situações, em várias doenças, como é o exemplo dessa que a gente está explicando melhor hoje. O que a ciência está pesquisando em relação a tratamento de dor intensa, doutor? A gente tem alguma evolução nesse sentido? A gente ouve tanto falar sobre a morfina, outros tratamentos tão antigos que são usados há tanto tempo. O que a gente tem olhando para frente em relação à dor? Excelente pergunta. Nós temos evoluções até do campo genético. Nós sabemos que existe um gene chamado SCN9A, que é muito responsável pela dor. Inclusive, há raros pacientes que têm uma mutação nesse gene e são incapazes de sentir qualquer tipo de dor. Uma situação até perigosa, porque o paciente acaba se machucando demais. Então, há avanços na modulação de genes como esse e há avanços em procedimentos destinados ao controle de dor. Então, isso tem avançado muito mais rapidamente do que a questão genética. Doutor, a descrição dessa dor me lembrou uma descrição que eu ouvi de um paciente de cefaleia em salvas. Uma dor na têmpora, em volta do olho, mas que geralmente dura pouco, embora seja uma dor lancinante, que muita gente também chama de a pior dor que existe. As duas doenças estão relacionadas de alguma maneira? Elas têm relação no sentido que elas compartilham o nervo trigêmeo como caminho da dor. Mas são doenças completamente diferentes. Então, a cefaleia em salvas, ela causa uma dor muito forte atrás do olho, usualmente de um lado só. Acompanhado de sintomas como lacrimejamento só naquele olho, vermelhidão ocular, a pálpebra fica um pouquinho mais fraca. E ela costuma durar muito mais do que a neuralgia do trigêmeo. E não é do tipo choque. E a neuralgia do trigêmeo não é no olho exatamente. Ela dói no rosto. Nós temos três ramos. Nós temos um ramo que, de fato, pega o olho, um ramo que pega a bochecha e outro que pega o queixo. O paciente pode ter dor em uma ou mais dessas regiões. Mas a marca registrada da neuralgia do trigêmeo são dores do tipo choque que duram frações de segundos. Tem muita gente que sofre de cefaleia em salvas e demorou para descobrir isso. Porque a dor passa rápido. Quando você chega no médico, já passou. Muito médico diz, olha, já passou, então vai para casa e segue a vida. Quem deve se submeter a algum tipo de exame específico? E que exame é esse para detectar essa doença, doutor? A doença, ela é detectada de forma clínica. É a história clínica, as características da dor. Então, um paciente que tem dor muito forte no olho, que dura minutos a algumas horas, que tem esses sintomas que eu citei junto, em conjunto, lacrimejamento, nariz escorrendo, olho vermelho e a pálpebra um pouquinho caída, do mesmo lado da dor, esse paciente precisa ser investigado para a cefaleia em salvas. Exames complementares, como ressonância, vão ser rigorosamente normais. Isso não vai aparecer em exame. Por isso que é importante ouvirmos a história do paciente para fazermos um diagnóstico preciso. Chegou mensagem aqui do Tiago, nosso ouvinte, falando, pessoal, bom dia, eu vejo mais casos da neuralgia do trigêmeo em mulheres do que em homens. É de fato isso mesmo? Pergunta o Tiago. Excelente questionamento, Tiago. Então, de fato, nós temos uma maior prevalência, uma maior frequência da doença nas mulheres. Nós temos uma certa dúvida ainda se isso não acontece, porque as mulheres vivem ainda mais do que os homens e estariam, então, temporalmente mais expostas a desenvolver o problema. Muito bem, olha, chegaram várias perguntas e é curioso, né, quando a gente fala de dor, surgem tantas dúvidas das pessoas, ou associando uma doença a outra, ou com curiosidade, ou com temores mesmo, né, acho que é muito natural que as pessoas façam isso. Eu fiz a pergunta para o doutor sobre herpes zoster, né, bem advogando em causa própria, porque eu contei aqui no ar quando eu tive, eu tive exatamente nessa área do rosto que pega o trigêmeo, uma dor lancinante. Mas imagina, a gente está falando de algo aqui que é grave, né, gente, que deixa as pessoas nessa situação de desespero. Quando alguém quer tirar a própria vida, é desespero porque ela não sabe nem mais é que recorrer para conseguir ir vivendo, né, não tem nenhuma qualidade de vida. E aí quer desistir de viver, né, é triste demais, né, gente? Muito triste. Doutor, eu ouvi uma pergunta mais genérica agora, eu ouvi, o senhor é especialista em dor, uma psicóloga certa vez numa entrevista dizendo que o corpo humano jamais vai se habituar à dor, jamais vai se acostumar com aquilo e deixar de reparar. Alguém que está com uma unha encravada, enquanto ela estiver doendo, essa pessoa vai sofrer. É verdade isso? A pessoa nunca se acostuma com a dor? Eu concordo, não dá para se acostumar com dor, né? Agora, claro que a gente precisa aí entender qual seria a definição de acostumar. Tem dores que o paciente não recebe um tratamento efetivo, e ele acaba convivendo com aquilo durante a sua vida. Mas se acostumar com ela, de modo a deixá-la de lado, eu também não acredito que isso seja possível, não. E qual é a pior dor do mundo? A pior dor do mundo, certamente, é aquela que nós sentimos, né? Não tenha dúvida nenhuma. Perfeito. É a nossa. Sempre a nossa, né? Exato. Não há... Gosto até de um livro chamado A Bailarina de Auschwitz, que ela cita que não há uma hierarquia da dor. Não há algo que eu possa dizer que a minha ou o meu sofrimento é maior ou menor que de outra pessoa. Mas, se você me falar pra mim qual dor que você não quer ter, eu não quero ter a hierarquia do trigêmeo de jeito nenhum, tampouco quero ter, embora ative também um herpes zóster e o meu afetou a região abdominal. Dói pra caramba. Doutor André Marques... Intensivo, intensivo, brabo, né? Pra quem que é especialista em dor. Doutor André Marques Manzano, PHD, pós-doutor pela Faculdade de Medicina da USP, especialista... Falta estudar mais alguma coisa, doutor? Não, né? Já chegou no topo, né? Não, acho que sempre tem que estudar mais. Minha nossa senhora. Posso fazer uma pergunta completamente fora da pauta aqui? Uma curiosidade pessoal, que não tem nada a ver com os assuntos seríssimos que a gente tá tratando? Me permitem? Doutor, uma dúvida de décadas. O que que dói mais? Uma bolada nos testículos ou a dor do parto? Ele começou a falar que não tem hierarquia. Certamente a dor do parto. Certamente. Tá fazendo medo com as mulheres, né? Tá fazendo medo. Você conhece algum homem que tolerou uma bolada nos testículos? Não, mas também não tem. Claro que conhece. É alternativa. Mas qual é a alternativa? Agora que a bolada é rápida. A bolada é rápida, o parto demora. Eu não me aplicava em mim, mas é que é muito rápido, né? Olha, eu costumo dizer que se o parto fosse no homem, a humanidade estaria extinta já. A gente não toleraria isso. Você tem toda a razão. E exame de câncer de mama seria também totalmente diferente, né? Não seria aquele desconforto. Certamente. Doutor, obrigada pela entrevista. Obrigada por nos atender num feriado, viu? Até mais. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.